Como é que o coach declara os seus ganhos? Vamos lá, existem algumas alternativas para você declarar os seus ganhos. Uma delas é você sendo pessoa física. Nesse caso, sendo pessoa física, você vai ter que, por exemplo, emitir um recibo do valor que você recebeu como pessoa física, e se esse recibo for para uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica tem a obrigação de reter o INSS seu e, consequentemente, te dar ali um recibo de autônomo e depois te enviar um informe de rendimentos todo ano que vai entrar no seu imposto de renda. Se você emitir para outra pessoa física, nesse caso, você vai declarar apenas no Carnê-Leão, porque o Carnê-Leão vai incluir recebimentos de pessoas físicas de outras pessoas físicas, ok? Ou se você fizer também um trabalho de coach pela internet para atender, por exemplo, alguém que está no exterior, que te fez um pagamento, isso também já está sendo comum hoje dentro do mercado de coach, então, nesse caso, também, você vai usar a categoria do Carnê-Leão para fazer isso, que é o Sisteminha da Receita Federal para declarar os seus ganhos e, consequentemente, pagar o imposto de renda todo mês. O que você precisa ficar atento? Que existe uma faixa de rendimento que você vai ter que considerar, e dependendo do valor que você vai receber, e eu espero que, como coach, você receba muito bem, consequentemente, você vai ter uma tributação em relação a isso. Quando você pode, por exemplo, optar por outras opções de tributação, que é o caso, por exemplo, da pessoa jurídica. Abrindo uma empresa no Simples Nacional, você tem uma tributação fixa inicial pelo valor do seu faturamento e, consequentemente, todo o rendimento que você for declarar na pessoa física, seguindo a regrinha básica, manter contabilidade, manter o imposto pago da empresa em dia, você não vai ter que pagar mais imposto. Ou seja, você simplesmente vai ter uma redução da sua carga tributária. Então, quando a gente olha para o coach e vê o coach que está declarando como pessoa física, que está no começo, ainda é aplicável. Depois que ele já criou a sua clientela, que ele já cresceu, que ele começa a ter um rendimento mais preponderante mensal, imaginar, por exemplo, está ganhando seus 10 mil reais por mês, por exemplo, aí compensa ele contratar um contador para fazer a abertura da empresa dele e, consequentemente, pagar como pessoa jurídica. Porque o custo que ele vai ter de imposto na pessoa jurídica, mas as despesas com contabilidade vai valer a pena por conta da redução tributária que ele vai ter. Tá bom? A Pax tem um serviço de contabilidade para coach. Você pode nos procurar. Nós vamos estudar o seu caso e ver qual é a melhor alternativa aplicada ao seu caso para poder te ajudar. Aguardamos você.